Maria Filipa de Oliveira Se você não conhece essa mulher, aqui vou lhe dizer, através de um cordel, o melhor que pude fazer, uma homenagem a ela que escrevi com prazer. Descendente de africanos, especificamente do Sudão, uma mulher nasceu em Itaparica, uma ilha onde reinava a escravidão, pedacinho de Salvador, a primeira capital desse Brasilzão. Maria Filipa de Oliveira, um pouco de sua história aqui vou lhe contar, relembrar sua memória, esquecida no dito popular, uma mulher guerreira, praticante de capoeira, que para a independência da Bahia, sua luta foi exemplar. Corpo exuberante, coragem e beleza seduzente. A independência do Brasil nem todos aceitaram, mas com luta e coragem, forte, não hesitaram. Maria liderou e as mulheres lutaram a favor da liberdade, contra o racismo batalharam. Maria Filipa pensou, traçou um plano imponente, antecipar-se aos portugueses que chegavam lentamente. Soube das embarcações, convocou sua gente e com 40 mulheres lutaram bravamente. 42 embarcações saíram de Portugal, com destino ao Brasil, com um objetivo final, de independência contestar com um grande arsenal. Escondidos eles estavam, mas com muita inteligência, as mulheres reunidas, símbolo de resistência, seduziram os soldados com tamanha competência. Seduzidos e alegres, o plano foi alçado, no meio da floresta, sem roupa enganados, pelas atraentes mulheres, com cansanção foram surrados. Cansanção é uma planta que arde de tal jeito, quando toca na pele, como queimadura é seu efeito, e se sem roupa tiver, azar é do sujeito. Enquanto os guardas eram surrados, embarcações eram queimadas, diminuindo assim a força dessas aqui chegadas, pela raça feminina dessas mulheres arretadas. Por conta disso, Portugal perdeu gente, contra a independência desse povo tão valente. Esse é um dos feitos de Maria desse jeito, corajosa e inteligente. Além desse feito, atuou como enfermeira, nessa guerra tão difícil, essa linda marisqueira, teve tantos outros atos e mostrou-se ser guerreira. Que então essa mulher, seja sim, lembrada, que nos livros e na escola, sua história seja contada, com grande reconhecimento dessa guerreira arretada. Essa foi um pouco da história de Maria Filipe de Oliveira, brasileira, viveu no século XIX, que foi tão importante para a independência da Bahia e do Brasil. Pesquise e conheça mais sua história. Eu sou o professor Wagner Dias, deixo aquele grande abraço.